A gente continua ao vivo com a Mariana Janjá como direta de Nova Iorque, porque depois desse discurso, a Venezuela fez acusações à Guiana, dizendo que o país deu o sinal verde para que o Comando Sul dos Estados Unidos, Força Militar da Marinha Americana, atue na região de Esequibo. Mariana? Exatamente. Chanceler da Venezuela, Ivan Gil, disse que foi uma irresponsabilidade da Guiana dar o sinal verde para que os Estados Unidos atuem, então, nessa região da Guiana. Chanceler disse isso em um perfil no X, o antigo Twitter, na rede social, também disse que a República Cooperativa da Guiana ataca de forma imprudente o direito internacional, fazendo ações que agravam a controvérsia territorial e que se somam à conduta ilegal de conceder os direitos de exploração petrolífera a ExxonMobil. É importante, né, Márcio, a gente lembrar que essa região, a região Esequibo, é alvo de disputas históricas há muito tempo, isso desde a época do colonialismo e, mais recentemente, essa região ganhou destaque por causa da descoberta de petróleo. Então, isso aumentou o interesse de outros países ali naquela região. A ExxonMobil abriu ali uma série, uma filial, né, para poder ajudar, para poder atuar nisso, atuar nesse petróleo, começar a explorar esse petróleo. Isso, inclusive, começou a mudar ali a região. Eu estive lá na Guiana no começo do ano passado e conversei com alguns moradores que começaram a ver mudanças, sim, por causa desses funcionários que estavam indo para lá, chegadas de estrangeiros que estavam indo para lá para trabalhar na exploração desse petróleo. Então, tudo isso começou a mudar o cenário da região e agora a gente vê essa questão também da Venezuela. Então, motivos ali de preocupação, de muitas mudanças nesse momento na Guiana, cenário que, claro, causa muito receio também, Márcio. Muito obrigado, Mariana Janjá, como que falou com a gente ao vivo, direto de Nova York.